A Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação do Parlamento Universitário se reuniu aqui em um auditório legislativo em pauta, quatro projetos de lei e a gente vai conversar agora com a presidente da comissão, a deputada universitária Beatriz Brelas. Deputado, obrigado pela atenção. Quatro projetos de lei, então em discussão entre eles, um que trata sobre a implantação de tradução de libras em escolas públicas aqui do Paraná. Esse projeto foi aprovado e segue agora para discussão e votação em plenário. De que forma a senhora avalia esse projeto? Esse projeto é de valia muito grande porque, veja, influencia uma parte da população que necessita deste tipo de ação iniciativa e o legislativo vem regulamentando isto. Então, nós podemos abranger de diversas formas a população e estamos direcionando este projeto a eles. Esse projeto também agora será discutido na comissão de educação e depois acredito que terá uma discussão muito válida em plenário e acredito que seja de apoio da maioria dos deputados devido à abrangência social e educacional que ele possui. Aproveitando ainda a sua companhia, agora como estudante, de que forma você avalia a participação? Presidir uma comissão dentro do parlamento universitário, discutir projetos de lei e viver a rotina dos nossos parlamentares aqui na Assembleia? Na comissão agora de obras foram abordadas questões como prisão, como a própria comunicação acerca de Libras, também foram adotados projetos urbanísticos. Então, exige uma abrangência de conhecimentos e isso nós podemos ver agora na pele dos próprios deputados através dessa simulação que está sendo muito válida e de bastante, muito educacional. Legenda Adriana Zanotto